Bom, para o café da manhã eu estou comendo um sanduíche e eu coloquei margarina, pastinha de grão de bico, batata palha, alface e tomate. E é isso que eu vou comer. Então é o seguinte, eu vou montar três burritos, três tortilhinhas dessas aqui. Aqui eu tenho de ingrediente alface, milho eu tinha uma espiga só, então eu cozinhei uma só. Aqui tem espinafre, tomate e cebola, tomate com cebola marinada no shoyu e um monte de tempero, ergo, pimenta, um monte de coisa. E aqui é uma pastinha de grão de bico, o hummus, acho que fala assim mesmo, que eu acabei de fazer, é só você cozinhar o grão de bico e bater no liquidificador com água, limão e o tempero que você gosta. Então vou montar isso daqui e vou comer de amor. Eu vou comer de amor. E aí O que você está comendo, filha? O que é isso? O que tem nesse potinho? O que tem nesse potinho? Eu coloquei papel manteiga e untei com esse spray aqui de óleo. Eu já comprei nos Estados Unidos, mas eu já vi vários lugares aqui em BH, no Brasil normal, que tem. Então, deu uma spray lá de embaixo, vou passar por cima e colocar no forno por uns 8 minutos. Aí, eu na verdade já deixei queimar um pouco, não deixo ficar nessa cor. Eu tirei do forno e vou passar... Vou passar esse molhinho aqui. Aqui tem açúcar mascavo, aquele molho shoyu de soja, alho, pimenta, orégano. E na verdade, na receita pede fumaça líquida ou fumaça em pó. Eu não tenho aqui, mas se você tiver pode colocar. E aí, eu vou pincelar isso aqui na berinjela e voltar para o forno. Então, hoje eu vou jantar um arroz com abóbora, grande bico. E fiz um bacon de berinjela. E é isso. Tchau, tchau, tchau.